Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos sacerdotes, padre Gabriel, padre Aécio, religiosas, religiosos, na vida consagrada, povo de Deus, nós estamos nos unindo com uma imensa multidão que hoje louva a Deus por esse dom tão querido, tão carinhoso, a Mãe de Deus presente no meio de nós. Nós rezamos nas pequenas capelinhas e o povo acorre com muita devoção para se encontrar com Deus na comemoração da sua mãe, a Senhora da Conceição Aparecida. Nós nos unimos e reunimos nos grandes santuários e o povo acorre em multidão para poder honrar e louvar e agradecer a Deus pelo dom da sua mãe feita a nós e da presença da Imaculada Conceição da Virgem Maria no meio de nós, povo brasileiro. A oração primeira da missa de hoje, com toda a solenidade, pede a Deus uma primeira que a graça que o povo brasileiro, fiel à sua vocação, pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição, a Aparecida, possa se unir como irmãos nas tarefas de cada dia e construir assim uma família de paz, de amor. Esse é o grande pedido que nas grandes igrejas, nos santuários com multidões ou nas capelinhas onde as comunidades pequenas do interior ou pobres se reúnem, clamam pedindo a Deus como graça, a primeira, a maior, que o povo brasileiro seja fiel à sua vocação. E qual é a nossa vocação? Vocação é chamado, é o chamado de Deus. E qual é o nosso chamado de Deus? Para que é que Deus nos chamou? Primeiro, para ser um povo que é a irmã nação de muitos povos. Nossa característica no Brasil é ser um povo que reúne, numa única família, numa única nação, gente que veio do mundo inteiro. E o Ceará não está longe disso, não. Estão chegando para o Ceará, os chineses. Olha aí. Somos um povo feito de todas as raças, de todas as nações. Nós somos um sinal verdadeiro daquilo que Jesus veio fazer acontecer nesse mundo. Do mundo inteiro, uma única família de Deus. Esse é o primeiro sinal muito bonito da nossa vocação. Qual é o outro sinal muito bonito e muito forte da nossa vocação? É sermos cristãos? Seguimos Jesus? E não podemos perder isso. Pelo contrário, devemos crescer nisto. Um povo, como reconhece hoje até o Santo Padre Francisco, que esteve no Brasil. Um povo que reúne a maioria dos cristãos católicos do mundo inteiro. Nós temos essa vocação, se chamava. Nós temos com essa vocação um testemunho, uma missão. Outra graça é que o nosso jeito de ser cristãos é um jeito mariano. Nossa Senhora está presente de muitas formas em todos os lugares onde a família de Deus se reúne nessa terra. Com quantos nomes nós temos a presença de Nossa Senhora no meio de nós? Com quantas diferentes figuras nós temos a presença da devoção de Nossa Senhora no meio de nós? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um povo de coração aberto, que não quer deixar perder nenhum sinal do mistério de Deus, da presença de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que agora nós pedimos e o que é que nós aprendemos com a palavra de Deus, com a presença de Nossa Senhora e seu próprio exemplo e testemunho no meio de nós? Que a nossa vocação é trabalhar pela união, pela comunhão, pela união, pela união, pelo bem de todos, não pela divisão, mas pela união. O Santo Padre, o Papa Francisco, no Rio de Janeiro, falando a nós, bispos católicos do Brasil, chamou a atenção da gente para uma coisa. Ele perguntou, vocês viram como é que Nossa Senhora Aparecida foi recolhida e começou a sua presença no meio do povo brasileiro? Ou seja, prestaram atenção, diz o Papa, para nós? Foi numa hora em que o povo brasileiro estava dividido, porque carregava a horrível mancha da escravidão negra no seu seio. E Nossa Senhora vai aparecer colhida pela rede dos pobres pescadores, que passaram dia, noite e madrugada, querendo, precisando pescar algum peixe, para eles e para receber aqueles que iam chegar, o governador daquela época. E não conseguiam, não conseguiam, não conseguiam. Mas no final da madrugada, no começo do dia, quando já era para desanimar, não tinha mais jeito, a rede dos pescadores colheram o corpo sem cabeça, de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, feita de barro e mais ainda escurecida, enegrecida, pelo fundo da lama do fundo do rio. Não jogaram fora, com carinho, percebendo com o coração que ali existia um mistério de Deus, recolheram aquela imagenzinha e a colocaram dentro do barco. E aí sentiram a vontade e a necessidade. Vamos pescar mais uma vez. Jogaram a rede, o que é que colheram a cabeça? Que coincidência! Será coincidência? Que milagre! De repente, uma rede colhe uma imagem sem cabeça, em seguida a cabeça da imagem. E eles juntaram, cabeça e corpo, imediatamente jogam as redes e a pesca de muitos peixes. Foi assim que começou... Foi assim que começou o povo brasileiro, no meio da sua pobreza, olhar para essa imagem. E o que é que ela quis dizer? A primeira lição, a primeiríssima lição que ela estava dando. Acolham no coração o mistério de Deus, os sinais do mistério de Deus. Eles acolheram. Ela não disse isso com palavras. Ela disse isso de fato. E em seguida, acolham o mistério de Deus inteiro. Quer dizer, junte cabeça e corpo. Esse povo não pode continuar dividido. Em quem é livre é escravo. E assim, ela reuniu numa só família, os filhos e filhas de Deus. Foi assim que Nossa Senhora, há quase 300 anos, quis se manifestar ao povo brasileiro. Mas não parou aí? Essa pequena imagem, a pesca que trouxe tanto alívio. Agora precisam ser guardados com o mistério de Deus, que está aí. E que quer entrar nos corações das pessoas. Por isso, ela foi levada para casa, guardada num oratório. Depois, feito uma capelinha. Depois, se convida os vizinhos. Depois, se avisa as pessoas. Porque todos têm que estar unidos ao redor da mãe. E ao redor do pai, ao redor de Deus. E assim, ela vai começar a mostrar as suas bênçãos. E tantas bênçãos. E tantas bênçãos. Quando os filhos são unidos entre eles. E são unidos com a mãe. São unidos com o pai. A graça de Deus vai crescendo. E por isso, se tornou, de 300 anos para cá. Uma enxurrada. Um dilúvio. De graças de Deus. Que se multiplicam. E se multiplicam. Para dizer, Deus ao seu povo. Eu amo vocês. Vocês caminhem comigo. Vivam o que eu disse. E então, vocês terão felicidade. Não viverão na penúria. Na falta. Na necessidade. Porque eu é que providencio. E assim, é que hoje nós. Quase com 300 anos. Te estimunhamos. Essa história que começou assim. Mas que se multiplicou por milhares e milhares. E milhões de outras histórias. De pessoas que encontraram a Deus. Encontrando o sinal de Deus. Nessa imagem que quer significar a presença da sua mãe. No meio da família do povo brasileiro. Por isso hoje. Meus irmãos e minhas irmãs. Nós nos reunimos. Louvamos. Cantamos louvores. Agradecemos graças. Confiamos em pedidos. Mas, principalmente. Aprendemos a olhar para ela. E ouvir a palavra de Deus. E o exemplo dela. E o que ela manda fazer. E então, nós podemos ter a certeza. De que o mundo, também no meio de nós. Poderá ser melhor. No evangelho de hoje. Nós vimos lá Nossa Senhora. No primeiro sinal. Com Jesus. Quando Jesus já tinha 30 anos. Ia começar a sua vida de missionário. Público. De Deus. E ela. Foi convidada. Maria. Por parentes. Para uma festa de casamento. E Jesus. Também foi. E levou com ele. Seus discípulos. E ali fez o primeiro sinal. Diante também. Das necessidades. Das pessoas. Foi ali. Que ela. Olhando as necessidades. Pela primeira vez. Levou ao coração de Jesus. A necessidade. Dos filhos de Deus. E o poder de Jesus. E o amor de Deus. Para responder a essa necessidade. O milagre dos peixes. É como que uma repetição. Daquele primeiro sinal. O milagre da água transformada em vinho. Lá Nossa Senhora levou a Jesus. Eles não tem mais vinho. Eles estão passando uma grande necessidade nessa peça. E Jesus. Depois de cobrar o sinal. Não é. Dizer. Olha. Não chegou a minha hora. Mas Nossa Senhora empurrou a hora. E então disse àqueles que estavam cuidando da festa. Fazer tudo o que ele vos disser. E eles. E eles. Obedecendo ao que Jesus disse. Encham de estar. Essas talhas de água. Eram seis. Com cem litros cada uma. Agora levem para o organizador da festa. O mestre Sala. E ele distribuiu essa bebida para o povo. Era vinho ainda mais saboroso. Delicioso. Do que eles já tinham tomado. Por que Jesus fez isso? Para dar um sinal. Qual sinal? Quem é que está aqui no meio de vocês? Quem é que pode fazer transformação de água em vinho? Só um. Só um. Só Deus. Quem está aqui. É Deus no meio de vocês. Então os seus discípulos viram e acreditaram nele. Meus irmãos. Minhas irmãs. Hoje nós somos chamados também a isso. A olhar o sinal de Jesus e acreditar nele. E onde vem o sinal de Jesus? Vem daquilo que Nossa Senhora disse. Fazer tudo o que ele vos disser. O que Jesus disser. Nós precisamos fazer. E nós vamos ver os milagres de Deus. Quais são? As nossas necessidades de hoje. E são tantas. Outro dia recebi. Uma mensagem de uma pessoa. Um irmão daqui de Fortaleza. Que me disse. Seu bispo. Precisamos fazer alguma coisa. Por causa da guerra. Lá na Síria. O Papa convidou o povo a fazer jejum e rezar todos juntos. E as coisas parecem que começaram a abrir uma porta. Nossa cidade de Fortaleza já tem morte demais. Será que a gente não precisa fazer a mesma coisa? Será que a gente não precisa abrir o coração? E pelo jejum e pela oração. Ouvi Nossa Senhora dizer também. Ouvi Nossa Senhora dizer também para nós. Fazer tudo o que meu filho disser. E assim. Nós. Primeiro Deus. E Ele em nós. E conosco. Construímos. A união da família de Deus. Na paz. Sem agressão. Sem violência. Sem morte. Mas no bem querer. Na dignidade de todos. Eu creio que é isto. Que hoje. Neste ano. Nossa Senhora está pedindo de nós. Vamos juntar a cabeça com o corpo. Não pode mais. Existir divisão entre os filhos de Deus. Entre quem agride e quem é matado. Não pode mais. Tem que existir a união do querer bem entre as pessoas. E aí sim. A felicidade verdadeira. Não estará em ajuntar. Riquezas deste mundo. No roubo. No tirar. No acumular. Mas estará na partilha. Na solidariedade. Na dignidade. No direito. Então sim. Todos poderão ser felizes. Não vão ter que apelar para a droga. Para ser feliz. Que ela não faz felicidade. Ela mata. Não vão ter que apelar para a violência. Para possuir mais. Ter mais. Porque o ter mais. Não traz felicidade. O que traz felicidade. É viver na bênção de Deus. No amor dos irmãos. Na dignidade da vida. Meus irmãos. Minhas irmãs. Agradeçamos a Deus. Nosso Senhor. Ele não abandona o seu povo. Há 300 anos quase. E no 2017. O Papa Francisco prometeu. Eu quero voltar. Aparecida. Para celebrar os 300 anos. Do encontro da imagem de Nossa Senhora. Deus abençoe. Que possa isso acontecer. Mas nós queremos agradecer. Porque o Senhor está no meio do seu povo. Colocou sua mãe. É o seu maior sinal. Como diz a própria Bíblia. No livro do Apocalipse. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher. Um grande sinal. Apareceu na nossa terra. A mesma mulher. E Deus Nosso Senhor nos reúne. Como sua família e seus filhos. Nos faz seguir Jesus. E fazer tudo o que Ele disser. E nós louvaremos cada vez mais. A Deus Nosso Senhor. Pelas graças do seu amor. Que jamais faltarão. Para nós. Nesta terra. E na felicidade eterna. Quando a família de Deus. Se reunirá inteira. Naquilo que é o louvor sem fim. Da alegria e da felicidade. De todos. Com Deus. Assim seja. Amém.